A tentativa de explodir o mundo deu certo Obrigado mãe pelos conselhos nesse mundo moderno Ver minha família no agomora é tudo que eu quero De poder expressar tudo que eu sinto através de uns versos Mas é favela, eu sou fundão, seguro a voz do gueto Pois só Deus sabe o que eu passei, então breque com o pé no freio Som de maluca nas quebradas pra geral explodiu DJ Delê solta que é hit, vou dominar o Brasil Essa daqui é o que lancei, é hit de verão Quero ver as gata no baile ao som do tamborzão Vai joga, vai joga, vai joga o bumbum lá em cima e vai descer, vai descer, vai descendo até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Salto alto, vestidinho, essa mina é um avião Vai chamar todas as amigas, vai rolar competição Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão A tentativa de explodir o mundo deu certo Obrigado mãe pelos conselhos nesse mundo moderno Ver minha família na Gomorra é tudo que eu quero De poder expressar tudo que eu sinto através de uns versos Nós é favela, sou fundão, segura a voz do gueto Hoje só Deus sabe o que eu passei, então breca o pé no freio Som de maloca nas quebradas, pra geral explodiu DJ nenê só tá que é hit, vou dominar o Brasil Essa daqui eu que lancei a hit de verão Quero ver as gata no baile ao som do tamborzão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Salta o alto, vestidinha essa mina tá um avião Vai chamar todas as amigas, vai rolar competição Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai, joga o bumbum lá em cima e vai, 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 vai descer até o chão Vai, 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 vai descer até o chão